Agora vamos falar do seu personagem. Você é a correlação que a gente tem com o Rasteiro, que é da Associação dos Trabalhadores Expostos a Substâncias Químicas, que é que ele ganha um outro nome. Exatamente, é o Demarco, na ficção é Demarco. E é bacana o ator fazer um personagem, criar um personagem que é real de fato. Inclusive até em uma das cenas o Sr. Rasteiro, esse sindicalista, esse nosso líder, ele participa da cena, está no filme também, como figurante, digamos, e coincidentemente teve uma cena em que eu e ele, o meu personagem estava ali do lado dele, foi a mistura do ficcional com a realidade, muito interessante isso.